Tudo bom, meninos e meninas? Professor Douglas, o professor de Geografia do nosso curso do pré-ENEM, certo? Eu sou um homem de 1,75m, tenho cabelos curtos, barba também curta e uso óculos de hastes largas, certo? Então esse que eu descrevi sou eu. Olha aqui ó, todo início de aula, nós já estamos aí na nossa 15ª aula, vocês já sabem, nós temos aqui os nossos contatos, o meu Instagram, o Instagram dos professores do pré-ENEM agora, nós temos aí esse Instagram. Tu tem dificuldade, tu tem alguma coisa aí relacionada a alguma matéria que tu não entendeu mais específica, entra em contato aí com esses Instagrams ou o meu e-mail que nós vamos solucionar e eu já falei isso para vocês. Não vai para a tua provinha com dúvida, vai com ela mais tranquilo, tenta sanar essas dúvidas aí para ti não ficar um pouco nervoso durante a tua prova, tá? Vamos lá então, vamos passar o nosso slide. O que que é a aula hoje? Demografia e migrações, né? Então nós vamos ver a demografia, então o estudo da população, né? Imigrações e justamente essa questão aí de ir e vir dessa população, tá, gurizada? Então é isso, demografia e migrações. São dois temas aí bem relevantes dentro da nossa provinha de geografia, dentro da nossa provinha de humanas, tá? Vamos passar aqui então, ó. E eu trago para vocês duas perguntas. Primeiro, o que que é migração, imigração e emigração, tá, gurizada? A gente sempre coloca aí, né, essa questão relacionada ao imigrante e o emigrante, nós vamos ver hoje na nossa aulinha. E outra pergunta também interessante é o que que é povoado e o que que é populoso, tá, gurizada? É interessante a gente ver e entender o que que é populoso, o que que é povoado, qual a diferença entre eles e aí nós vamos ver hoje na nossa aulinha, tá? Vamos passar aqui então mais um slide, ó. Primeiro, vamos entrar dentro desse estudo da demografia, certo? Vamos entrar com aquelas questões que a gente já, né, entende como sendo pertinentes, né? Primeiro, natalidade, número de bebês que nascem vivos e completam um ano de idade, isso é a taxa de natalidade, isso é a quantidade, né, de indivíduos que estão sendo colocados, né, que estão conseguindo entrar nessa dinâmica das pessoas, né, na dinâmica da demografia, tá? Então, número de natalidade é interessantíssimo a gente saber, né, para saber quantas vidas, quantas pessoas, né, vão entrar nesse estudo aí. Fecundidade, aqui está uma outra taxa importantíssima que é a taxa de fecundidade, é a média de filhos que uma mulher vai ter no período fértil, tá, gurizada? Então, é uma faixa aí da população, é uma quantidade aí X de pessoas, né, são mulheres entre 15, desculpa, e 50, né, 45 anos, vai depender muito da onde a gente está estudando, mas geralmente até os 50 anos, é, quando essa mulher nasce, espera-se que nessa, nesse período, ela, né, tenha cinco filhos, ela tenha três filhos, né, ela tenha dois filhos, e assim vai, tá, gurizada. A taxa de mortalidade, isso é interessantíssimo a gente saber, que é a taxa de pessoas, né, que vem a falecer, que são pessoas que acabaram morrendo, né, por N razões, certo, ou por ser idade, ou por algum problema aí de saúde, entre outras coisas. E aqui nós temos a população absoluta, que é o índice, né, que vai determinar o território, essa população absoluta é a quantidade de pessoas, né, que nós temos ali nesse território. E aí eu trago alguns, eu trago duas imagens, a primeira aqui de cima, que é justamente um gráfico, tá, gurizada, é justamente esse crescimento vegetativo, é a quantidade de pessoas, né, que nós vamos ter na nossa sociedade. A gente vai determinar por esse crescimento vegetativo, e ele é justamente a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, tá. O que que nós tivemos aqui, ó, uma população altíssima até 1932, mais ou menos 52, desculpa, gurizada, até mais ou menos 52, então a gente nascia muitas pessoas e morriam também muitas pessoas, certo, e em compensação a partir de 52 nós vamos nascer, né, nós vamos ter uma redução dessa quantidade de pessoas que vão nascendo, e também nós vamos ter uma redução dessa quantidade de pessoas que vão tendo, né, a sua morte espontânea, entre outras coisas. Então a gente vai ter, a gente tem uma diferença grande entre essa, essa, nesse período, né, essa, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então tu consegue reduzir a mortalidade, mas a natalidade ainda vai ocorrendo, então a tua população vai crescendo, então o teu crescimento vegetativo vai aumentar, certo. Já nessa segunda eu trago aqui pra vocês, ó, a taxa de fecundidade média de 1960 a 2010. Olha a redução. Quando a mulher nascia lá em 1960, esperava-se que ela tinha entre seis e sete filhos, tá? Já em 2010, ó, espera-se que ela não tenha dois filhos, entre um e dois, tá, gurizada? Vamos supor aí a cada cinco mulheres, uma delas não vai ter um filho, certo? Então espera-se isso. Por que essa taxa de fecundidade reduziu? Primeiro, a mulher entrou no mercado de trabalho, certo? Então ela também vai ingressar no mercado de trabalho e isso vai fazer com que ela postergue, então, a sua gravidez, né, ela passe, então, alguns anos estudando, né, se dedicando à carreira. Outra coisa também que colocou e também é esse estudo, né, a mulher agora, então, vai ter um pouco mais de estudo, ela vai conseguir se proteger, ela vai conseguir ter outras liberdades, tá? Não vai ser só aquela mulher do lar que representa, né, aquela Amélia, né, vamos dizer assim. Então ela vai ser também um protagonista, né, da economia e logo ela vai reduzir a sua quantidade de filhos porque ela pensa, não, em vez de eu ter sete, eu tenho um ou dois ali, vou dar uma qualidade melhor, né, aquela coisa toda. Então a taxa de fecundidade, ela baixa drasticamente aí em poucos anos, tá? Quarenta, cinquenta, né, cinquenta, sessenta anos, agora nós estamos no ano 2020, 2022, né, então vai baixar talvez um pouco mais essa taxa aí quando, né, nós tivermos o censo do, o novo censo, tá? Vamos passar aqui? Olha lá, ó, densidade demográfica ou população relativa, tá, gurizada? Então é aonde estão distribuindo essas pessoas, né, é a quantidade, né, onde nós temos é a densidade populacional, é a quantidade de pessoas que a gente tem, certo? Então olha aqui, ó, nós temos muita gente justamente no litoral brasileiro, tá, gurizada? Mostra exatamente isso, ó, muita gente. Então nós temos uma densidade demográfica muito grande nessa região. Nós temos muitas pessoas morando num espaço muito pequeno, certo? Isso é a densidade demográfica, tá? Quanto maior a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, maior vai ser o problema que eu vou ter com lixo, com esgoto, com trabalho, né, entre outras coisas, tá? Então essa é a relação. Povoado é se tá ou não bem distribuído essa nossa população e o Brasil não é um país povoado, ele é um país pouco povoado porque a maioria da nossa população fica justamente nessa zona costeira. Nós tendo, temos aí algumas áreas com pouquíssimas pessoas, né, um habitante por quilômetro quadrado ou até menos, tá? População absoluta é o populoso, se tem ou não muita gente, tá, gurizada? Então o que que isso quer dizer? População absoluta. Tem muita gente? Tem. O Brasil tem muita gente, nós temos 200 milhões aí de habitantes ou mais, tá, gurizada? E aí então nós temos muita gente, só que essa gente não tá distribuída uniformemente no nosso território, tá, gurizada? Então povoado é se tá distribuído e populoso é se tem muita gente. Então o Brasil, ele é populoso, tem bastante pessoas, mas ele não é povoado, essas pessoas ficam retidas, vamos dizer assim, num local só, tá? E aí o crescimento vegetativo, que é esse crescimento dessa população, tá, gurizada? Por que que é importante a gente saber nesse crescimento vegetativo? Porque a gente vai passar por algumas transições? Então a gente tem que saber a quantidade de pessoas que estão nascendo. Por exemplo, pra gente manter a nossa população, nós temos que ter, no mínimo, por família, dois filhos. Um pra dar continuidade ao pai e outro pra dar continuidade ao filho. Se a gente tiver a média, né, de um filho por casal, um dos pais, né, um dos pais vai ser não tão economicamente ativo. Então ele vai reduzir, por exemplo, a economia. Um só vai ter que trabalhar por dois, tá, gurizada? Então esse crescimento vegetativo, ele é importante pra saber se eu vou dar manutenção à minha economia, eu vou ter que pensar uma economia, eu vou ter que pensar, por exemplo, um território, né, quantidade de escolas, por exemplo, quantidade de hospitais, ou o tipo de hospital que eu vou ter que ofertar a essa minha população, tá? Crescimento vegetativo é a relação, então, né, entre essa taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Lembrando, populoso e povoado, então populoso é a quantidade de pessoas, povoado é se elas estão distribuídas, distribuídas, né, no nosso território. E aí nós entramos num gráfico que a gente tem, que muitas vezes aparece na tua provinha, que é a pirâmide etária, tá, gurizada? Essa pirâmide etária, ela é dividida em sexo, né, entre homens e mulheres, e cada barra vai ser um período ali, geralmente de cinco anos, então de zero a cinco, de seis a dez, entre outras coisas, tá? E aí, então, quando tu nasce, né, espera-se que tu tenha essa expectativa de vida e vai aparecer na pirâmide etária, né? Então, espera-se que chegue, né, a média aí, vamos supor, de oitenta, vamos colocar a média seria de sessenta anos, tá? Quando tu nascia na década de oitenta, então esperava-se a média aí que tu chegasse a sessenta, setenta anos, tá? Já nos dias de hoje, ó, em dois mil e dez, né, que o que nós temos é justamente aumentou a expectativa de vida, ó, nós aumentamos a expectativa de vida aí pra oitenta, noventa. E olhem só esse gráfico aqui, mostra exatamente o lado das meninas, né, um pouco mais inflado, né? Por que que vai mostrar isso? Mulher, então, ela se preocupa mais com a saúde, ela se preocupa mais com essa relação aí de bem-estar, né, com dores, aquela coisa toda, então ela vai no médico. Muitas vezes o homem, né, não vai no médico, diz, né, isso não tem problema, é uma dor comum, eu tô sentindo uma dor no peito, uma dor comum, quando vê, né, morreu aí do infarto, porque não procurou uma coisa básica, né, entre outras questões. E aí nós temos quatro tipos, quando aparece lá pra nós, nós temos quatro tipos. A pirâmide jovem, então, ela possui a base mais larga em relação ao estreito, né, ao topo muito mais estreito. Então, o que que isso quer dizer? Nasce muita gente, só que essas pessoas não conseguem ter uma expectativa de vida alta, certo? Isso é a pirâmide jovem, ó. Na década de 80, a pirâmide brasileira era jovem, nascia muitas pessoas, né, só que essas pessoas não conseguiam, por exemplo, passar da infância por N razões. Problema de saúde relacionado à questão infantil, né, pouca alimentação, desnutrição, entre outras coisas, tá? Então, isso é a pirâmide jovem. Já a pirâmide atulta, então, possui a base também larga, porém, essa taxa de natalidade já reduziu, né, então, olha, década de 90, ó, nós temos justamente a base dela se mantendo, né, então, nós conseguimos controlar essa mortalidade infantil, e aí vai, né, continuar paulatinamente essas pessoas até, né, elas chegarem à expectativa de vida. Já a rejuvenescida, né, apresenta, então, um aumento do número de jovens em relação ao período anterior. Olha aqui, ó, década de 2000, ó, nós temos um número de jovens, né, muito maior do que a quantidade de pessoas, né, que estão nascendo dessas crianças. Já a envelhecida, aí justamente a questão que essas pessoas estão chegando à vida de idosa, né, tá chegando lá o período de 60, 70 anos, certo? Então, essa envelhecida. Chegou, né, tu conseguiu controlar, então, as pessoas vão tendo a sua vida, né, vão tendo aí a sua idade, e vai chegar justamente nessa relação aí, tá, gurizada? E aqui embaixo, ó, eu trago para vocês essas formas que muitas vezes aparecem, né, pirâmide jovem, né, justamente de países subdesenvolvidos, não conseguem controlar aí a mortalidade infantil. Quando tu consegue controlar, né, a mortalidade infantil, então daí tu vai ter a população adulta, ou também chamado de transição. Depois tu vai ter a população crescente idosa, principalmente de países desenvolvidos, tá, que daí a controle de natalidade é maior, né, as mulheres já estão, tem um outro pensamento em relação à maternidade. E a rejuvenescida é quando, por exemplo, o governo começa a incentivar que as pessoas tenham filhos, né, então tu vai rejuvenescer, né, então tu vai ter uma base mais larga, o corpo um pouco mais esguio, né, e a ponta recebendo aí os idosos, tá, meninos e meninas. Então pode aparecer para ti essas pirâmides etárias, e aí então tu já sabe, né, que tem esses tipos aí. Olha lá, ó, e aí nós temos algumas ideias, né, sobre as formulações, né, relacionadas ao crescimento da população. E aí nós temos um cara chamado Malthus, né, a teoria Malthusiana, que ele defendia o seguinte, que a população, ela crescia numa PG, numa progressão geométrica, isso quer dizer, ela ia se multiplicando. Enquanto que a oferta de alimento era numa PA, certo? Então ela ia se somando numa projeção aritmética. E aí mostra exatamente nesse gráfico, ó, vamos colocar aqui essa parte em verde, a capacidade de alimento que teria para sustentar essa população. A linha vermelha é a quantidade de população, certo? Esse ponencial aqui vai subindo, né? Esse, essa parte aqui em laranja, laranja não, desculpa, em lilás aqui, em roxo, são as pessoas que vão passar fome, as pessoas que vão passar necessidade, que não vai conseguir o sistema suprir. Então o que ele dizia? Não vai dar, não vai ter comida para todo mundo, vai faltar uma hora, certo? Então ele dizia isso. Relacionado à alimentação, tá? Não vai dar. Qual que é o problema dele para essa teoria? Ele não calculou, ele não pensou que a evolução traria mais alimentos. A revolução verde, por exemplo, que a gente viu na aula passada, em aulas passadas, mostra exatamente isso. Não, a gente consegue produzir mais numa área menor, então logo nós podemos suprir a necessidade das pessoas que estão com fome. Então ele não conseguiu, já se perde a teoria de Malthus relacionada a isso. E algumas vezes até essa teoria vai e volta, nós temos filmes que relacionam isso. Por exemplo, Os Vingadores, mostra Thanos sendo Malthusiano. Ah, não vai ter, então nós vamos acabar com a metade da população. É bem Malthusiana aí a ideia dele. O Malthusiano fala justamente muito parecido, vamos requentar o Malthus, só que em vez de eu falar da comida, eu vou falar que não vai ter, por exemplo, saúde e educação, não vai ter aqueles bens básicos para a população, certo? Não só comida. Ah, vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a saúde, logo não vai ter como equalizar isso aí. É bem parecido, só que é relacionado à economia, não à questão de comida, questão da fome. Reformista, então, defende o processo dos problemas sociais e econômicos, com esse controle de natalidade, essas conclusões são retiradas de países desenvolvidos, isso quer dizer, vamos controlar a quantidade de pessoas que entram na nossa população, com esse controle de natalidade, dizendo, ah, não vai dar para todo mundo aquela coisa toda. Então, isso é uma teoria reformista. E nós temos, por último, a transição demográfica, que é justamente essa teoria reformista sendo aplicada. É quando a gente tem uma taxa de equilíbrio a partir da redução da natalidade e mortalidade. E aí nós temos três períodos, e eu trago aqui para vocês os três períodos. O pré-industrial, que nós temos alta mortalidade e alta natalidade, certo? Então, morre muita gente, mas também nascem muitas pessoas. Era-se esperado, por exemplo, que uma mulher tivesse dez filhos e dois, por exemplo, acabavam não chegando a um ano de idade. E aí você tem a transição demográfica, quando você consegue controlar a mortalidade, mas a natalidade continua alta, então você tem um cremecimento vegetativo enorme. E aí o pós-industrial, nós temos uma taxa de natalidade baixa e uma taxa de mortalidade baixa, então nós vamos ter a manutenção dessa nossa população. Então, essa é a transição demográfica que a gente chama, tá, gurizada? Pode aparecer aí para ti na tua provinha, entre outras coisas. E aí, justamente, vamos falar dessa migração, que a população mundial, o ser humano, ele não está retido só num continente ou só numa parte. Não, ele começa a caminhar. E aí o que é essa migração? Então, o deslocamento das pessoas no espaço geográfico, tá, gurizada? Essas pessoas aí vão se deslocar, vão caminhar, vão buscar outras questões. Por que elas vão, né? Por que elas saem de um lugar e vão para outro? Bom, desde problemas ambientais, por exemplo, eu não consigo morar no deserto, eu não consigo produzir no deserto, logo eu vou fazer a migração do deserto, vou para algum local que eu consiga ter uma qualidade de vida melhor. Econômicos, melhores salários, culturais, por exemplo, para poder exercer ali a sua profissão ou o seu estudo. Políticos, por exemplo, uma guerra, uma guerra é um problema político, vai gerar refugiados ambientais, como eu falei para vocês. E aí, então, nós temos o termo imigração e emigração, ou imigrante e emigrante. O termo imigrante é a entrada de uma pessoa no país, por exemplo, os imigrantes italianos, os imigrantes europeus como um todo. Eles estão ingressando, eles estão entrando no nosso país, então, eles são imigrantes. Já o emigrante significa o contrário, é a pessoa que está saindo daquele país, daquele local. Então, ele está emigrando, ele está saindo. É um emigrante, certo? Imigrante é o que chega, emigrante é o que sai, e migração é o processo, é o deslocamento. E aí eu trago algumas imagens para vocês, essa super recente da guerra da Ucrânia, as pessoas fugindo da guerra, os horrores da guerra, entre outras coisas, caminhando a pé. Esse é o último, a última forma que a gente tem, a gente já teve os problemas da Síria, nós tivemos os problemas da Venezuela, que também pode aparecer aí na tua provinha. Aí eu trago para vocês justamente esse imigrante que vem com terras prometidas, vem ser lavoureiro, aquela coisa toda, então, com a sua enxadinha ali no ombro para produzir mais, tá, gurizada? Um que eu trago e é interessantíssimo, vai ser aqui embaixo, que é a fuga de cérebro. Muitas vezes está relacionado a isso, são questões culturais e até políticas. Por exemplo, nós temos alguma pessoa que quer desenvolver as suas pesquisas e aonde ela nasceu, aonde ela está, não consegue, não tem essa cobertura, não consegue produzir isso. E aí, então, ela vai para um outro local, para um outro país, poder produzir ali o seu conhecimento e a gente chama isso de fuga de cérebro, tá, gurizada? E a outra aqui do lado é um local aí de refugiados na África, quase um campo de concentração dessas pessoas, elas acabam ficando aí restritas a um território, para não ter problema para o país, aquela coisa toda extremamente desumana, olha, as casinhas ali são barracas, não dá nem para chamar de casa. Então, esse é o problema social aí que nós temos da imigração, tá, da migração, ou tanto o imigrante quanto o emigrante, tá? E aqui, então, está a resposta da pergunta lá que a gente trouxe, né, o que é imigração, o que é imigração e o que é migração. Olha aqui, ó, nós vamos ter esses movimentos relacionados ao tempo, tá, gurizada? Essa migração, então, conforme o tempo de viagem, nós temos a migração pendular, aquela que tu vai, faz alguma coisa e volta. Essa migração pendular, toda migração tu tem que cruzar a fronteira, certo? Por exemplo, tu tem cidades, que antigamente chamavam de cidades dormitórias, a pessoa ia, dormia, voltava para a outra, trabalhava. Ia, dormia, voltava, trabalhava, certo? Então, isso é migração pendular, é um pêndulo, vai e volta, vai e volta, tá, gurizada? Tem que ter essa transposição aí de fronteiras, tá? Migração sazonal ou transumância, pode aparecer para ti, é, cara, vai, trabalha um período e volta. Sempre relacionado a essa questão muito da natureza, e aí eu trago a imagem, ó, do famoso boia fria, certo? Ele recebe esse nome porque ele come a comida fria, a boia, né, que eles chamavam, então, boia fria. Ele é um migrante, né, ele é um cara que é sazonal ou faz a transumância, né, ele vai lá, colhe a cana, ele vai lá, faz algum trabalho e volta, certo? E a migração permanente, que daí a pessoa vai e fica no local, né, por tempo permanente lá. E aí nós temos o êxodo rural e o êxodo urbano, principalmente o êxodo rural, que é aquele que a pessoa vai, sai do campo, né, grande quantidade de pessoas, né, saem do campo e vão viver na cidade. E aí eu trago a imagem para vocês, né, clássica, essa imagem mostrando isso, as pessoas, né, o pequeno produtor se retirando, né, se tornando até um retirante, muitas vezes aparece aí como sendo um retirante, tá? E o nomadismo, que é aquelas pessoas que não têm um local fixo, elas vão indo, indo até esgotar o local e assim vai, tá, gurizada? Vou passar mais um slide. Olha lá, o êxodo rural, gurizada. No Brasil, então, foi muito decisivo para esses problemas sociais, como a gente já tinha falado, tá? Problemas aí das áreas urbanas adjacentes, aquela questão toda. Começa a partir de 30, com aquela industrialização brasileira que nós vimos, né, as pessoas acabam saindo das suas regiões, né, do seu, do seu, da onde produzia, vai para a cidade com aquela ilusão, né, de ter uma melhor qualidade de vida, não tem dinheiro e acaba tendo as locais adjacentes, né, como a gente já tinha visto na aula anterior, né? O que vai acontecer? Segregação urbana e favelização. Segregação urbana é justamente cidades, por exemplo, que vão ser colocadas como dormitórios, né? Aqui, por exemplo, segregação urbana, a gente coloca as cidades satélites relacionadas à Brasília. Brasília foi pensada, né, Brasília foi toda estruturada. Já cidades satélites que ficam orbitando em relação à Brasília não foram, então, são cidades com bastante violência, muitas vezes com problemas sociais até graves relacionados à infraestrutura, entre outras coisas, tá? Então, cidade satélite, o nome já recebe isso, porque ficou orbitando justamente a nossa capital, Brasília, tá? Meninos e meninas. Olha lá, ó, desemprego e subemprego, o que acontece? Essa pessoa não vem com uma qualificação e acaba, então, engrossando essas massas de pessoas ali que vão ter um trabalho informal, de baixa qualificação, né? Então, tendo toda essa relação aí, muitas vezes, complexa, né, para a gente tratar só numa aula pequena, né? Então, vai engrossar essa quantidade de massa, né, de pessoas. E aí, o subemprego, que vai acabar tendo que fazer algumas questões sobre isso. Mobilidade urbana, né, transporte público também, aqui eu trago para vocês, ó, quantidade de pessoas aí utilizando transporte, que muitas vezes não está conseguindo isso, tá? Meninos e meninas, bastante aula, né, bem denso aí, tá, gurizada? Fiquem, né, peguem as suas apostilas, entrem em contato, não fiquem com dúvida e partiu passar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.